O David Ogilvy, nosso Papa da Publicidade, dizia Contrate pessoas tão boas ou melhores do que você, você terá uma organização de gigantes. As pessoas não sabem fazer isso. Você é um cara que só contratou fera. Todos os caras que você tem lá e muitos roubados de mim, obrigado. E eu roubei alguns de você, de nada. E a gente fez essa troca porque a gente identifica talentos. E a gente vai atrás dos talentos, natural. Então, por isso nós temos organizações que funcionam. Eu fiz um quadro nesse programa, onde nós entrevistamos estagiários que queriam participar do nosso programa. Estão começando estudantes de rádio, TV, cinema e tal, que querem participar de um programa de televisão como esse. Então, aí fizemos uma prova com eles para mostrar para os brasileiros, que têm tanta curiosidade, como você deve se comportar em uma entrevista de emprego. E ficou muito legal, ficou muito divertido, porque é impressionante, e você deve ter passado por isso muitas vezes, como as pessoas tentam se impressionar de uma forma e acabam errando a mão e não sabem nem como se comportar em uma entrevista. Eu saúdo e celebro que você esteja recrutando pessoas, porque eu acho que a melhor coisa da vida é dar uma oportunidade para alguém. Olha, mais até do que recrutando, mostrando para as pessoas, através de um quadro como esse, o que a pessoa tem que ter? Quer dizer, tem que ser criativo também em uma entrevista de emprego. Exatamente, na hora de vender seu peixe, você está ali na cara do gol. Se não, você tem uma grande chance ali, se você não aproveitar. E a melhor, para mim, a melhor coisa é não procure ser aquilo que você não é. Você vai ver o que divertido que ficou isso, e quantas lições dá para tirar de uma empreitada como essa, depois eu quero que você comente o que você viu. Vamos lá, vamos comentar. Tudo bem? Senta aí. Você já fez outras entrevistas de emprego assim? É, filmada? Não. Não? Deixa eu ver teu currículo. Pronto. Está com a mão tremendo? Sim. Está nervoso? É, temos que estar, né? Bom, tem que botar o óculos, porque a letrinha que você colocou aqui... Cadê teu currículo? Estou, não trouxe, desculpa. É que eu passei a noite no hospital aí. Passei a noite no hospital fazendo o guianinho? Você vai numa entrevista de emprego para conseguir um estágio em uma equipe de produção importante como essa, uma emissora importante como essa, para trabalhar comigo e não traz o currículo. Eu não tenho impressora em casa. Vocês nunca apareçam numa entrevista de emprego sem currículo, né? Porque isso significa que você começa muito mal a entrevista, concorda? No mínimo, mostra que ou não teve interesse, ou é desleixado. Está encadenadinho, né? Primeiro currículo... É, está bonitinho? Está bonitinho. Qual que é o teu sonho? O que você quer? Por que você está aqui hoje? Trabalhar com TV, começar em produção. Na verdade, a minha mãe tem uma ONG, eu quero ajudar ela na ONG da minha mãe. Atuar como produtora ou na área de poço. Ser diretora? Cineasta, trabalhando com o Modover, se Deus quiser. Com o Modover? Isso. Quem sabe é uma diretora, né? Você acha que você tem condição de chegar lá? Acho que... Qual é a maior virtude sua? Se educar. Você acha que as pessoas são mal educadas hoje em dia? Sinceridade. Esperança. Voz de desafios. Bom, são alguns clichês normais, né? Das pessoas se autodefinirem. Qual é o teu maior defeito? Eu sou muito desorganizado. Não, não me organizasse. Eu vou contratar um assente de produção desorganizada. Vai ser bom, né? Cadê a lâmpada? Não veio. O Claudio esqueceu. Eu sou meio tímido. Mas isso te atrapalha? Você se sente, às vezes, tímido? Sim. Então, acho que eu sou extrovertido. Não sei se é extrovertido. Ué, peraí. Você acabou de falar que é tímido. Agora você acha que você é extrovertido. Extrovertido, acho que é uma palavra. Extrovertido? Eu não conheço esse fenômeno. Eu não conheço esse tipo de animal. Eu não conheço. Para o jovem, hoje em dia, ter um nível de conhecimento abrangente é um fator preponderante e que destaca essa pessoa da multidão. Eu perguntaria para você, teu nível de conhecimento geral, como é que você avalia? Eu gosto. Se eu te perguntar quem é o vice-presidente do Brasil, você vai falar o quê? Quem é o vice-presidente do Brasil? Ai, agora você me pegou. Desculpa. Não. Não sabe? Nunca se interessou por essa área política ou saber o que acontece no teu país? Não. Se eu te falar o nome dele, você vai me dizer se você conhecia ele ou não? Michel Temer. Boa, rápido, né? Michel Temer? Michel Temer. É verdade. A mulher dele. A mulher da fala do cabelo da Espanha? A mulher dele, você lembra? Porque ela é bonitona, né? Não, bem, porque uma vez ela apareceu e a trança dela até lá móvel. A trança dele. É o teu país. Quando a presidente viaja, ele é o presidente, sabia? Os cargos hierárquicos da república são assim. Viaja a presidente, vira o vice-presidente. Se ele também viajar, quem é o presidente? Presidente da Câmara. E assim vai. Essas pessoas nós temos que conhecer. Então, internacionalmente falando, tem todos os noticiários. Mas eu perguntei para a menina aqui, quem é o líder líbio que foi morto agora e deposto, que foi 40 anos ditador da Líbia? Como é o nome dele? Ai, eu esqueci o nome dele. Eu sei que eu só vi as imagens que me chocou bastante. Perdão, não me recordo. Acabaram de roubar ele, há pouco tempo atrás. Cadáf? Cadáf. Muammar Cadáf. Aê, você está lendo o jornal. Cadáf. Cadáf. Por 40 anos, não poderia. A Líbia fica onde a Líbia? No mapa mundial. Oriente Médio? Qual o continente? Na... I... I? Quase. Ai. Hã? I... Ai. Ai. Jesus amado. E o medo de falar uma bobagem agora? Quem é que se esse continente... Ai. E o medo de falar uma bobagem? Melhor falar bobagem que não fala nada. Na Ásia. Na Ásia. Falou de Ásia. É no Oriente Médio, mas não é um continente. O Oriente Médio é um continente. E a Líbia não é no Oriente Médio. É. Não é. Não, não é. Não, não é. É isso que eu estou falando. Não é verdade. Não é. Então tá bom. É... Palestina. Europa. A Líbia fica na Europa. Não. Não fica. Melhor você não ter falado. Mas talvez ele também, né? Líbia na Europa. E a França fica no norte da África. A Inglaterra, a Itália. Essas são. A Líbia fica no continente africano. Eu primeiro que responde isso. Porque todos os outros. Um falou Ásia, o outro não sabe. A maioria falou Oriente Médio. Gostei. Por último, por que você? Nós temos 12 candidatos hoje para esse cargo. Por que você? E por que não os outros? Justos. É... Eu tenho um desejo. Eu tenho uma vontade. Não sei se é muita pretensão minha, mas eu acho que nós vamos se dar bem. Vamos se dar bem. Ou nós vamos nos dar bem. No meu processo de edição, de estágio que eu estou fazendo, eu percebi muitas falhas quando tem de gravação. Eu posso ajudar a identificar. Ajudar esse pessoal. O pessoalzinho aqui é meio ruimzinho tecnicamente. Você vai poder ajudar a dar umas dicas boas em edição, em gravação, em luz. Entendi, entendi. Então por isso que eu devo escolher você. Eu vou dar suporte. Capaz, não. Tem muitos estagiários que trazem informação bacana, que tem ideias novas. Eu acho isso muito legal. Mas tem que ter humildade de entender que aqui tem técnicos há muitos anos operando e que tem muito mais para te ensinar do que aprender de você, não é verdade? Por que você e não uma das outras pessoas que você esteve agora esperando ser atendido por mim, junto com outros candidatos a esse cargo? É... Por que eu? Por que eu? Tá ruim de arrumar um motivo, hein? Se você não souber por que você, eu não vou saber. Eu acho que por ser um sonho, quando tipo, aquilo você sonha de verdade com aquilo, você luta por aquelas que têm mais vontade ainda do que as outras pessoas, né? Eu acho que é isso. A minha força de vontade... Se eu te der a notícia de que você não vai fazer, quando a gente for tomar essa decisão, qual vai ser a tua resposta? Ah, não vou desistir. O que é que eu não vou dizer? Vem cá, senta aqui. Eu vou te mostrar essa resposta. Até pra você sentir que eu tô sentindo. Senta lá. Rapidinho. Olha lá. Pergunta pra mim o que eu te perguntei. Roberto Jusso, o que você acha que você deveria ser meu empregado? Agora eu vou responder como você respondeu e depois eu vou responder como eu responderia. Ok. Por que eu? Bom, por que eu? Ah, bom. Ah, sei lá por que. Bom, começou assim e depois eu vou responder. Agora eu vou responder como eu responderia. Sabe por que? Esse é o sonho da minha vida. Se eu entrar na rede Record Televisão, eu vou ser o maior produtor que essa emissora já teve. Eu vou fazer pro teu programa tudo o que eu sou capaz de fazer e muito mais. Eu vou aprender com as pessoas porque eu tenho uma capacidade muito grande de absorver informação e eu quero muito esse cargo. É o sonho da minha vida. Eu quero chegar na minha casa, beijar, abraçar meu pai e minha mãe, quase chorando de emoção, dizendo, eu entrei naquele programa, eu derrotei quase 11 pessoas ou 12 pessoas e consegui o cargo. E isso vai me impulsionar pra conseguir realizar o sonho da minha vida. Você acha que eu te contrataria com uma resposta dessa? Agora eu volto pra cá. Bom, boa sorte pra você. Obrigado. Obrigado, querida. Tchau. Tchau, querida. Valeu. Com a sua vez, não esquece currículo quando você for numa entrevista de emprego. Isso é como não botar roupa pra sair na rua. É a mesma coisa. Tá bom? Tchau. O que você viu de mais interessante aí que se chama a atenção? Acho que uma das coisas desse quadro, esse quadro é excelente porque ele vai ajudar objetivamente as pessoas em coisas que são práticas. Quer dizer, você ir pra uma entrevista de emprego e não levar um currículo, tá certo? É um negócio que é básico. Tem uma série de perguntas ali que você estava perguntando de uma outra forma. Você é conectado? Você é preocupado com o mundo que você vive? Tá certo? Você tem vontade? Qual é a tua vontade? Qual é a atitude? Dos 12 candidatos que você viu e você avaliou junto comigo aqui, eu chamei três de volta pra sala. E depois eu dei o resultado final de qual deles ia ser, a partir de agora, o nosso novo estagiário de produção da equipe de produção do Roberto Jusso Mais, mas obviamente contratado pela Rede Record de Televisão. E é isso que nós vamos ver agora, Nizã, pra você que não sabe também qual dos três eu contratei pra ser o novo estagiário da Rede Record de Televisão. Vamos ver. Bom, essa foi uma experiência muito interessante, acho que pra todos nós e pra todos que participaram aqui, né? Temos aqui o Leonardo, temos aqui a Caroline e temos aqui o Gabriel. Gabriel, no teu caso, posso falar isso com todo orgulho pra você, pra todo o Brasil, você é superior a esse cara. E eu não vejo isso com bons olhos. Pode se falar, você vai ficar bravo comigo e dizer assim, não, mas eu queria essa oportunidade, porque você ficaria feliz por pouco tempo. Então, parabéns a você, irmão, você não vai ser o estagiário do programa, justamente por isso, tô sendo muito honesto com você. Entre a Caroline e o Leonardo, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito e aí vai de feeling, não é? É difícil dizer até porque é bom vocês saberem que vocês foram muito bem. Eu não gostei de uma coisinha só na tua entrevista e outra na sua, e eu vou comentar essa coisinha rapidamente. Na sua entrevista eu não gostei, a falta de conhecimento geral e suas me pegou, porque você tava indo super bem. Depois eu vejo que você não consegue responder algumas perguntas e no teu caso, eu não consigo entender uma pessoa que se diz tímida e extrovertida ao mesmo tempo. Então, acho que ali eu vi um Leonardo que tava um pouco jogando o jogo do deixa eu parecer bacana pra ele, faltou ali um pouquinho só de sinceridade, honestamente, porque é antítese, né? Uma coisa é antítese da outra, ninguém é tímido e extrovertida ao mesmo tempo. Então, colocando essas coisas todas em jogo, o novo estagiário do programa, nosso programa na Rede Record de Televisão vai ser você, Caroline. Tá bom? Boa sorte. Dá um beijo pra mim. E olha, você é um craque, viu? Você vai longe. Adorei conhecer você e você, não precisa nem dizer, né? Seria facilmente o estagiário se combinasse com você. Mas você é bom demais pra isso, sucesso na tua carreira, tá bom? Caroline! Cadê a Caroline? Vem pra cá, Caroline. Tudo bom? Você já tá toda, você já está toda paramentada, você já está aí com... Muito bem, tomara que você vá muito longe da Rede Record, viu, Caroline? Parabéns mais uma vez. Obrigada.